E o primeiro-ministro Rio Nilson tem com a comunidade cabo-verdiana radicada na Guiné-Bissau para ouvir as suas inquietações e reiterar o engajamento do governo na resolução dos problemas que afligem os nossos conterrâneos que vivem na Guiné. Foi um encontro muito concorrido por parte da comunidade cabo-verdiana na Guiné-Bissau para abordar alguns velhos assuntos, nomeadamente o acesso à documentação, necessidade de alargar a pensão de sobrevivência a mais idosos e apoios aos jovens para a formação e o empreendedorismo. Nenhum banco que dá microcrédito para os jovens empreendedores. Então, como já tivemos a visita do presidente do Banco ASDIS e ele prometeu que tem a vontade e quer vir aqui em Guiné-Bissau para nos apoiar nesse sentido, que é para montar também um banco microcrédito aqui. Porque a Guiné-Bissau economicamente está muito mal e também a comunidade cabo-verdiana também está sofrendo juntamente com a população guinense. Os cabo-verdianos falam mais do crioulo da Guiné. Então, devemos ter uma identidade cabo-verdiana para que possamos ultrapassar tudo isso. Para isso, que eu disse que deve ser um adido cultural na embaixada para poder ajudar. Uma das principais preocupações da comunidade cabo-verdiana na Guiné-Bissau é o que tem de documento cabo-verdiano. Para o modo de, até o tempo, não foi obrigado a ficar sem documento. Não se que não acelie. Para estes e outros problemas, o chefe do governo garante empenho do executivo na sua resolução. Ulisses Correia e Silva lembram que o governo adotou a medida de facilitação da documentação para os descendentes de cabo-verdianos que não tenham a nacionalidade e pede à comunidade cabo-verdiana na Guiné-Bissau aproveitarem de melhor forma esta oportunidade. Se na nacionalidade nós temos um processo de facilitação gratuita, de documentação para a nacionalidade, é aproveitar o máximo porque tem um período de vigência. As bolsas de estudos estão disponíveis. O problema é que são lançados concursos. É preciso que os jovens tenham informação e se possam candidatar aqueles que têm nacionalidade cabo-verdiana, que sejam filhos de cabo-verdianos ou descendentes de cabo-verdianos, a poderem aproveitar as oportunidades. No encontro, o chefe do governo reiterou aos cabo-verdianos radicado na Guiné-Bissau que os dois governos estão a trabalhar no sentido de garantir as ligações marítimas e aéreas entre Praia e Bissau.